Olá, torcedor botafoguense! Começando agora na TV Botafogo, mais um quadro Fala Guerreiro. Hoje um jogador que não foi formado nas categorias de base do Botafogo, mas que fez muito sucesso com a camisa Tricolor. Cinco anos aqui no Tricolor, mais de cem jogos, vários gols e dois acessos importantes. Está aqui, ponto esquerdo, é Claudinho. Claudinho, obrigado por ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, Claudinho? Tudo bem, tudo jóia. Prazer, muito grande estar aqui dentro, relembrando de novo. Depois, quando eu parei, quando eu saí do Botafogo, primeira vez que estou entrando aqui dentro do estádio, muito contente. E mais um grande ponto esquerdo que passou pelo Botafogo, assim como o Paulo Egídio, grande no futebol, porque no tamanho nada, né Claudinho? É, no tamanho o Paulo Egídio a gente lembra muito um ao outro, né? Mas eu acho que pelo sucesso que ele teve aqui, quando eu estive aqui também tive bastante sucesso, tive dois acessos. Eu acho que ele aqui ficou marcado pela torcida do Botafogo, minha passagem. Claudinho, então fala pra gente aí, você chegou aqui no Botafogo em 91, né? Já tinha rodado alguns clubes aí, né? Já, já tinha rodado, né? Eu vim do Guarani, inclusive até teve um jogo histórico aqui, né? Quando eu estava no Guarani também, eliminamos o Botafogo aqui no último minuto, com o cruzamento meu, o gol do Volney. Onde aquele ano o Guarani subiu para a primeira divisão do Brasileiro e depois o Botafogo me comprou. Acabei vindo para cá do Guarani e graças a Deus com bastante sucesso no ano de 91 aqui também. Claudinho, então você jogou cinco anos no Botafogo. Conta aí, você lembra? 91, primeiro ano, aquele time que tinha... O Galo, o Lucilo, né? O Galo, né? Treinador da seleção brasileira do Sub-20. Lucilo, o Etos Mariano, o Bira, o ponta-direita, o Vidotti também, né? E eu na ponta, né? Na ponta esquerda. Claudinho, então, você conseguiu um acesso da Série A2 para a Série A1. A Série A2 tinha sido criada naqueles anos, né? O Botafogo estava na Série A2 e o Botafogo, então, em 95, conseguiu voltar ao Paulistão. Você lembra bem daquele campeonato? É, foi em 95, né? Onde o treinador, na época, era o falecido Afrânio, né? Afrânio Rio. Afrânio Rio foi nosso treinador, onde ele conseguiu acesso, né? Ganhamos do São José aqui no último jogo. E aquele ano nós subimos, né? Para a primeira divisão. E na época tinha o Jajá, né? Jogava eu, o Jajá. Então, era um bom time também que o Botafogo tinha. Como subiu em 96, depois, para o Brasileiro, né? Da Série B. 96 foi um caso à parte, né? O Botafogo quase que não disputa aquele campeonato brasileiro da Série C, né, Claudinho? E de última hora lá resolveu entrar um time só com uma molecada aqui do Botafogo. Um ou outro, você com 20 e poucos anos, já era um dos mais experientes daquele time, né? Quanto um pouco daquele ano lá, 96, técnico Zé Mário Crispim. É, o Zé Mário conseguiu, acho que, fazer uma coisa muito boa, né? Na época, porque o time era um time mais de molecada, né? Onde saiu o Lucas, saiu o Gustavo, saiu um monte de jogador para time grande. E o Botafogo não tinha condições de contratar jogadoras. E nós, que é do clube, né? Permanecemos, mais com os meninos. E no meio de 100 times, o time conseguiu chegar na final da Série C, né? Onde teve o acesso. E você fez um gol no jogo do acesso contra o Figueirense, né? É, eu fiz o terceiro gol, né? Inclusive, foi até no estádio do Comercial. Onde nós ganhamos de 3, perdemos de 2 a 0 lá no Curitiba e ganhamos de 3 aqui. Foi ali que o time conseguiu o acesso. Qual foi o melhor ano seu no Botafogo? Seu, não do clube. O que você acha que estava melhor? Eu acho que o melhor ano que eu tive dos jogos meus pelo Botafogo foi em 91, né? Naquele time onde nós chegamos entre os 8 melhores do Paulista. Agora, o outro ano meu bom também foi esse ano também de 96, né? Onde conseguiu o acesso também. E por ter conseguido o Botafogo ter 100% jogador dele, 100% jogador da casa. Não tinha nenhum com jogador contratado. E conseguiu ser vice-campeão brasileiro da Série C. Nesses seus 5 anos de Botafogo, você lembra de algum caso curioso? Alguma passagem especial que você guarda até hoje? Dentro de campo, fora de campo, alguma viagem, alguma coisa? Nossa, acho que uma viagem que ficou um pouco marcada na época foi que nós fomos disputar a final. Enquanto Vila Nova lá, a gente acabou indo de avião lá. Porque o campeonato todo... É, pra Goiânia. O campeonato todo nós viajamos de ônibus, né? Coincidiu muito nós tínhamos ido de avião. E na época foi um avião pequeno. Então pegamos algumas turbulências lá dentro. Primeira viagem de avião? Não, a minha eu já tinha feito bastante. Mas vés da molecada? Da molecada, acho que... Na época era a primeira de avião, né? Ficou todo mundo empolgado. Mas só que, acho que o avião sendo muito pequeno, então teve muita turbulência. Aí ficaram assustados. Então acho que foi esse o lance mais que a gente teve da época, né? E chegando a final, né? Como nós chegamos lá contra o Vila Nova, Serra Dourada, jogando com praticamente 40 mil pessoas lá. Perdemos de 2 a 1 e acabamos perdendo a final. Que foi de 1 a 0 também, né? Que foi um jogo também onde tinha mais de 25 mil pessoas também. Mas você já tinha feito festa porque o que valia mais era o acesso, né, Cláudio? Era o acesso, claro. Isso aí foi o importante, né? Mas a gente queria o título, né? Mas só que... Eu acho que decorrer de tudo isso, de ter viajado de avião, não podia ter de ônibus, né? Porque todas viadas nós viemos de ônibus e ganhamos todos. Tinha que ter mantido sequência. Aqui nós viemos de avião e perdemos. Então acho que foi uma coisa engraçada na época, né? Mas só de ter subido, só de ter participado, da moral que o Botafogo pegou na época, foi muito bom. Tem saudade de correr aí? Tem, tem saudade. A gente, primeira vez que eu tô entrando aqui dentro, né? Fazia muito tempo que eu não entrava. Então você olha assim, cara, puta, dá até... Fica até emocionado, é muito bom, foi muito legal. Então a gente só tem coisa boa pra falar. Claudinho, falar um pouco mais da sua carreira. Você diz aí que você é o rei do acesso. Quantos foram aqui no interior de São Paulo? É, eu tive bastante acesso na minha carreira. Foram dois com o Botafogo, com o Paulistão pra Série B e os outros. Vamos lá, relembra aí. É, subi com o Guarani também, pra Série A do Brasileiro. Eu subi com a Matonense também, tive na Matonense. Eu subi com a Rio Verdense, fui lá pra Rio Verde, né? Goiás. Subiu pra minha divisão de Goiás. É, subi com o Juventus também. Então, quer dizer, eu tenho muitos acessos. É por isso que na época, quando você me contratava, eles gostavam de levar eu, porque sabia que eu subia bastante time. Então, por isso que eu saí muito emprestado, mas só que eu voltava pro Botafogo. Tá entendendo? O Botafogo só me emprestava, não me negociava com ninguém na época. E emprestava, eu voltava. E emprestava, eu voltava. Tanto é que eu fiquei no Botafogo, se for ver, de 91 a 98. Foi quando eu me desliguei, né? Que eu acabei pegando meu passe. Acompanha o Botafogo ainda? Vem assistir os jogos? Acompanho, gosto. Quando eu não posso vir no campo, eu ouço pelo rádio. Tô sempre acompanhando, sim. Inclusive, eu sou da cidade, né? Então, quer dizer, pra mim, eu tô aqui dentro da cidade, com o torcedor conversando. O pessoal já lembra. Então, acompanho o Botafogo. Acompanho muito e torço muito pelo Botafogo também. Claudinho, obrigado aí pela presença. Sucesso aí nessa carreira de futebol amador na sua vida profissional. Obrigado por ter vindo, viu? Não, obrigado. Pra mim é um prazer muito grande ter falado com vocês e relembrado, né? Alguns tempos atrás aí que, pra mim, foi muito bom. Foi muito ter passado coisas boas. Isso que é o importante. Aí, então, a entrevista com o Claudinho, ponto esquerda. Viveu bons momentos aqui no Botafogo. Foram dois acessos. 95 para o Paulistão e depois 96, aquele acesso histórico do Botafogo. Um time só de moleques. Da série C para a série B do Campeonato Brasileiro, ganhando o Figueirense 3x0 aqui em Ribeirão Preto. Um acesso que todo mundo ainda guarda na memória. Mais de 100 jogos com a camisa tricolor. A gente volta na próxima semana com mais um Fala Guerreiro. Valeu, moçada!